Ampliação da fábrica da Mercedes, pitstops mais rápidos para a equipe alemã e também pela primeira vez terão um carro rápido, pelo menos é o que está sendo dito, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Se antes a Haas é quem estava dando as manchetes, várias notícias seguidas, agora a Mercedes é que está começando a pegar os espaços dos grandes portais, porque nós estamos com muitas notícias, renovação do Wolf, agora nós temos essas três que vamos passar para vocês agora. Antes gostaria de lembrar que temos produtos selecionados para vocês, se você gosta de um bom livro ou de itens decorativos de Fórmula 1, está tudo aí na descrição para vocês, tem um link geral da Amazon que eu agradeço se você puder adquirir seus produtos por lá, e tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards para você que curte um bom game, então está tudo aí na descrição, não perca a oportunidade. Vamos falar então de Mercedes começando com a ampliação da fábrica, você deve se lembrar que trouxemos para vocês há algum tempo os planos da Mercedes de ampliar ainda mais a sua fábrica, não somente em estrutura para modernizar aquilo que precisa ser feito na Fórmula 1, mas também colocar novos setores de burocracia e tudo mais, administrativos, e ampliar a sua força de trabalho em termos de funcionários, funcionários, inclusive é dito na matéria que está aí na descrição, que vão aumentar de 1.400 para 1.900 funcionários nos próximos cinco anos, e a novidade que nós temos agora sobre isso é que foi aprovado sim a proposta da Mercedes, então vão conseguir ampliar as suas instalações, por mais que tenha uma certa oposição das empresas que são vizinhas por conta de um aumento grande no tráfego na região. E para isso então ser solucionado, terá uma obra que vai ampliar a via ou as vias na região para poder facilitar o tráfego. Também será feito aí um estacionamento mais amplo como consequência disso tudo. O importante é, a Mercedes vai criar mais de 500 empregos com múltiplas competências em Brackley, na sua fábrica, será feito um enorme investimento, e estão prevendo um impulso econômico multimilionário na região. Então, tudo vai acontecer para a modernização da Mercedes na Fórmula 1, não só Fórmula 1, né, nos setores que ali correspondem em Brackley, mas estamos falando principalmente de Fórmula 1, o que mais uma vez nos leva aos casos recentes das equipes médias e pequenas, que tem brigado para melhorar as suas instalações. A Williams tem buscado melhorar as suas instalações, modernizar os seus equipamentos, e a Haas não investe. A Alpine, que também vai melhorar um ou outro setor, não tem investido também o tanto que poderia, tem o batido nessa tecla, por quê? Porque as equipes de ponta já estão melhorando, e as outras equipes estão simplesmente falando, não, eu não vou fazer isso, não é necessário. Você vê que são equipes com pouca ambição. Já a Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin, McLaren, estão a todo vapor construindo novas instalações, melhorando o que já tem, etc. E por isso vão permanecer como as principais equipes, como aquelas que brigam por alguma coisa no campeonato de construtores. Mas tá então, a Mercedes recebeu a aprovação, vamos ver o efeito disso a médio e longo prazo. Agora falando mais dentro das pistas, Toto Wolff deu uma entrevista interessante falando que nós devemos ficar de olho em 2024 nos pitstops da equipe alemã. Isso porque a Mercedes não tem sido uma referência nesse quesito, tanto é que a Red Bull ganhou por seis temporadas consecutivas o prêmio de melhor equipe de pitstop, né? Porque tem aquela pontuaçãozinha, aquele campeonato de pitstop que é feito através do patrocínio da DHL e a Red Bull ganhou esse campeonato pelo sexto ano consecutivo. E a McLaren bateu o recorde mundial de pitstop. Então a Mercedes não tá sendo protagonista e o Toto Wolff afirmou que compraram novos equipamentos, modernizaram os seus equipamentos. Então agora devemos ver uma Mercedes muito mais pronta para os pitstops e que nós devemos observar este espaço, essa disputa pelo pitstop mais rápido. Porque agora vai ser muito diferente de acordo com o Toto Wolff e antes estavam sendo muito conservadores nesse regulamento do pitstop. Você deve se lembrar que em 2021 teve aquela mudança no pitstop e tal, que até prejudicou um pouquinho a Red Bull durante um tempo. Mas a Mercedes deu uma melhoradinha ali, só que depois realmente continuaram com tempos bem, vamos dizer assim, normais, nada muito chamativo. Vamos ver então se agora em 2024 a Mercedes dá um salto nos pitstops, que querendo ou não, você pode ganhar ou perder uma posição por conta de um, dois segundos que você perde nos boxes. É de extrema importância. Vamos ver o que acontece na temporada 24 para a Mercedes. E por último, mas não menos importante, está o nosso assunto principal deste vídeo, que vai um pouco na linha do que foi o vídeo de ontem da Red Bull. Que eu vi alguns comentários ali que o pessoal, pelo visto, não assistiu o vídeo. O pessoal estava comentando sem assistir o vídeo porque foi muito bem explicado no vídeo o que estava acontecendo e o porquê daquela informação ser importante. Então, indo aqui para a Mercedes, o que acontece? Dando entrevista ao Telegraph, o Wolf compartilhou algumas informações que ele recebeu do Anthony Davidson, que é o piloto de simulador deles, e falou que pela primeira vez Anthony Davidson chegou e falou, olha, o carro parece um verdadeiro carro de corrida pela primeira vez em dois anos. Ou seja, no simulador, o carro da Mercedes, pela primeira vez nesse novo regulamento, funciona. Isso palavras do próprio piloto de testes dele. Eu sei que você já vai estar digitando agora, mas Matheus, simulador não quer dizer nada, olha só o side pod zero e tal, e aí eu vou ter que fazer uma resposta a você. Porque sim, simulador significa muita coisa. A correlação simulador-pista, na maioria das vezes, é bem precisa, que é justamente o que estava sendo dito no vídeo da Red Bull ontem. Não é porque o side pod zero não teve a sua correlação com a pista muito bem feita, que o restante não funcione. Para as outras nove equipes, aquilo que eles colocam no simulador funciona, só que cada equipe tem uma ambição diferente, tem uma taxa de desenvolvimento diferente. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, a correlação funciona. Então se agora, com o conceito mais, vamos dizer assim, convencional, está funcionando, então é um bom sinal para a Mercedes de que eles devem conseguir um bom resultado. Não vou dizer que necessariamente vai brigar com a Red Bull, porque eles precisam dar um salto muito grande. E já falei inúmeras vezes aqui no canal que para isso acontecer é muito difícil. Não é impossível, pode acontecer, mas é muito difícil. Então o que está sendo dito pelo Anthony Davidson é, o carro pela primeira vez funciona, coisa que nos outros dois anos não funcionava. Então aí você já tem um indicativo de que nem no simulador funcionava. E o Wolff fala que, claro, que por mais que esteja animado com essa informação, ele prefere manter a expectativa baixa, porque nós vimos nos últimos dois anos a Mercedes prometendo muito e entregando o Paul. Então sim, é uma informação importante. E vou acrescentar o seguinte, uma informação importantíssima do James Ellison. Ele falou que o problema da Mercedes não era o sidepod zero, e sim o conceito como um todo. Então isso tira um pouco dessa expectativa que existia só pela mudança do sidepod. Não era o sidepod. O problema estava num todo. Não sei se ele disse isso porque esse é realmente o problema, ou se ele só está querendo tirar um pouco da pressão que foi colocada em cima do Mike Elliott, que é o cara que teve a ideia, vamos assim dizer, de desenvolver por esse lado. De qualquer forma, há uma expectativa como todo ano tem do carro da Mercedes. Vamos esperar para que seja um carro muito competitivo, para que a gente tenha uma boa competição lá em cima, quem sabe alcançando a Red Bull e tendo uma briga pau a pau. Mas é isso então, o carro funciona pela primeira vez. Vamos torcer para que isso seja verdade. Quero saber a sua opinião e a sua expectativa sobre cada uma dessas notícias da Mercedes. Pit stop, novas instalações, carro funcionando no simulador. Quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e também entrar nos links que disse aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau, tchau!